a igreja que me acolheu uma igreja que tem feito muito mais por mim do que eu por ela por isso eu sou grato a igreja do evangelho quadrangular paz seja convosco eu quero aqui em primeiro lugar agradecer a Deus agradecer ao presidente da nossa igreja do Brasil passou Mário de Oliveira ao presidente da nossa igreja do estado de Minas pastor Antônio Genaro agradecer ao pastor Stéfano Aguiar nosso deputado federal agradecer ao pastor Leandro Genaro nosso deputado estadual e agradecer ao meu pai na fé que me ganhou pra Jesus pastor Gerônimo há 18 anos atrás nós chegamos aqui em governador Valadares e essa igreja tinha uma história essa história não é escrita por mim essa história é escrita por muitos alguns já partiram e outros estão aqui escrevendo a história que são esses pastores uma igreja você não mede ela pela quantidade de membros mas você mede ela pelas raízes profundas que ela tem eu tenho orgulho de ser pastor da igreja do evangelho quadrangular uma igreja que não nasceu de divisão de nenhum ministério uma igreja que ninguém ficou revoltado em outra igreja e falou assim vamos sair aqui um grupinho vamos criar uma denominação não é uma igreja que nasceu no coração de Deus e eu me emociono porque ser pastor dessa igreja é um motivo de muita alegria comecei com o pastor Jerônimo ali eu fiquei 8 anos até que depois de 8 anos ele falou assim Flamarion tem uma cidade que precisa de um pastor se chama governador Valadares você vai pra lá fazer a obra de Deus você não conhece lá mas pode ir eu assumi a primeira igreja do evangelho quadrangular que na minha posse tinha 32 pessoas tinha 32 membros da igreja e nós com trabalho sério de honestidade de sinceridade Deus foi abençoando e a igreja foi crescendo e junto com a primeira igreja que é a sede foi surgindo várias igrejas estão vocês aqui hoje então meu sentimento hoje é de gratidão gratidão a Deus gratidão pela vida de cada pastor gratidão pela vida de cada irmão e gratidão pela vida dos meus líderes que me deu oportunidade de ser pastor dessa igreja quando eu cheguei nessa igreja ninguém falou assim o que que você pode fazer pela igreja não a igreja estendeu os braços por mim e me abraçou hoje eu viajo o Brasil inteiro eu prego pelo Brasil inteiro mas porque eu tenho raízes as minhas raízes é raízes do evangelho quadrangular e por onde eu vou eu digo Jesus cura Jesus salva Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve voltará o que você pode fazer pela igreja o que você pode fazer pela igreja Pai, progosto, Admiral D. Nosso bom Jesus B. Vem a salva os avançais, nada de temer Vamos firmes batalhar, prontos pra vencer Vai conosco, General, nosso bom Jesus Ele nos dará vitória pela cruz Avante, pois, e sem parar O Evangelho anunciar O Evangelho sagro-molar É Deus o nosso, é Deus o Pai Pois Cristo salva o pecador Para que seja um bom cristão Curar também a sua dor Qualquer doença e aflição Com seu poder, que é batizar Do céu virá pra nos levar E com Ele nós abermos sempre te reinar Vamos tempos levantar Por todo o Brasil A pregar sem descansar Nosso Rei gentil Vamos missionário ser Todos, todos nós Todos, todos nós Transmitindo com prazer de Deus A voz Avante, pois, e sem parar O Evangelho anunciar O Evangelho O Evangelho Corre angular O Evangelho O Evangelho O Evangelho E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu...